Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que traz os detalhes da agenda do presidente em exercício, Michel Temer. Luana, boa noite. Olá, Jaime, boa noite, boa noite a todos. O presidente em exercício, Michel Temer, está reunido neste momento com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. A agenda do presidente segue pela noite com um encontro às 7 horas com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, também aqui no Palácio do Planalto. Essas duas reuniões com o ministro de Minas e Energia e com o ministro da Fazenda não estavam previstas originalmente na agenda do presidente e entraram agora no fim da tarde. A assessoria de comunicação da presidência da República ainda não divulgou qual o assunto desses encontros. Voltamos com você, Jaime. Luana, obrigado. Qualquer novidade nos chama aqui, por favor. E depois da delegação da Austrália declarar que não iria se hospedar na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, por conta da situação dos apartamentos, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo vai fazer o possível para garantir que os atletas tenham as melhores condições de hospedagem durante os jogos. As obras são de responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional. O governo brasileiro não tem absolutamente nenhuma participação nisso, vamos deixar bastante claro. Não é claro que não é agradável a declaração que a gente teve que ouvir e nós temos que corrigir isso imediatamente naquilo que possa ser feito, eu acho que pode ser feito imediatamente, para virar essa página. O resto, nós temos outras declarações de atletas que lá estão, que estão achando que está a mil, muito bom, mil maravilha. Portanto, eu penso que é uma questão de um caso isolado que deverá ser corrigido. Nós respeitamos a opinião de todos aqueles que vêm ao Brasil e queremos que eles saiam daqui com a melhor das impressões. 4 mil militares e civis participaram em Brasília da apresentação dos profissionais que vão trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos, nas partidos de futebol que vão ser disputadas aqui no estádio Mané Garrincha. Helicópteros, motos, veículos de defesa e salvamento, artilharia antiaérea. Esses equipamentos foram apresentados no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para demonstrar parte do aparato de segurança que será usado durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos na capital federal. Cerca de 3.500 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e de órgãos de segurança pública do Distrito Federal, como Polícia Militar e Civil, participaram da ação. Mas o efetivo durante os Jogos será bem maior. Só de órgãos do Distrito Federal serão 4.500 agentes e mais 4 mil militares das Forças Armadas. Nós temos uma integração muito grande entre todos os órgãos do governo de Brasília, com os órgãos de segurança, com as Forças Armadas, para garantir aos atletas, aos turistas, aos repórteres internacionais e aos brasileiros de todos os recantos deste país que vierem para Brasília para assistir a Olimpíada, que terão toda a tranquilidade e toda a segurança garantida pelo Estado brasileiro. Os órgãos integrados de segurança pública vão realizar eventos testes em pontos estratégicos de Brasília, como o metrô e o próprio estádio Mané Garrincha. Antes de cada jogo, equipes de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Exército vão fazer vistorias dentro e fora do estádio. Brasília vai receber dez partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos. São três pela equipe feminina e sete pela masculina, incluindo dois jogos da seleção brasileira. O espaço aéreo no entorno do Mané Garrincha será restrito durante os Jogos. O comandante militar do Planalto destaca o papel das Forças Armadas na segurança durante os Jogos em Brasília. A defesa entra de imediato nas estruturas estratégicas, no enfrentamento ao terrorismo e na parte aérea, na defesa aeroespacial, na defesa aeroportuária e na defesa lacustre. Nós temos aí o lago do Paranoá. Então, as forças componentes, a força terrestre, a força naval e a força aérea atuam nesse sentido. A sala master de comando e controle de tráfego aéreo está em pleno funcionamento no Rio de Janeiro. De lá, estão sendo monitoradas as aeronaves envolvidas com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Aeronaves essas que trazem atletas, autoridades e também que fazem parte das operações das forças de segurança. Durante 24 horas por dia, sete dias por semana, essas telas estarão ligadas para monitorar voos, pousos e decolagens durante o maior evento esportivo do planeta, que acontece no Rio de Janeiro. A sala master reúne informações de 40 aeroportos, entre eles, os nove prioritários, que ficam na capital olímpica e também nas cinco outras cidades-sede das partidas de futebol. Representantes de órgãos governamentais, como Receita Federal, Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Aviação Civil, além de companhias aéreas e membros do Comitê Organizador dos Jogos, trabalham lado a lado para solucionar rapidamente qualquer imprevisto. Os chefes de estado que virão para a abertura serão monitorados pela sala master. As delegações que chegarão durante o evento, sairão, serão monitorados por lá. Esse tipo de ação visa a dar celeridade para o processamento de toda essa demanda de tráfego aéreo. Somente no dia 22 de agosto, um dia depois do encerramento oficial dos Jogos Olímpicos, estão previstos mais de 95 mil embarques nos nove principais aeroportos do país. Toda essa movimentação, não só desse dia, mas ao longo de todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vai ser monitorada por um sistema criado especialmente para os Jogos do Rio 2016. O programa vai integrar informações de todas as aeronaves comerciais, voos de helicópteros militares e de órgãos de segurança relacionados à chegada de atletas, chefes de estado, membros do comitê organizador e agentes de segurança. Vamos dar o exemplo da abertura. Nós teremos em cima do Maracanã uma área proibida de voo. O círculo um pouquinho maior, uma área restrita de voo. Nossa função aqui é identificar e autorizar esses aviões a entrar ou não, conforme determinação já planejada pelo Comando de Defesa Aeroespacial. E os trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS, PASEP, ano base 2014, têm agora um novo prazo para sacar o benefício. O resgate pode ser feito de 28 de julho a 31 de agosto. Para o trabalhador que teve a sua carteira assinada no ano de 2014, pelo menos 30 dias, poderão comparecer numa agência da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, para sacar o seu abono salarial de um salário mínimo. Nós tivemos em torno de 1 milhão e 200 mil trabalhadores que perderam o prazo para o saque do seu abono salarial. O governo, por iniciativa do presidente Michel Temer, abriu um novo prazo, do dia 28 de julho a 31 de agosto, para que esses trabalhadores que perderam o prazo possam então comparecer nessa segunda oportunidade nas agências para sacar o seu abono salarial. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal às 7 da noite, nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil, também às 8 horas da noite no jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do governo federal.